Olá pessoal, hoje eu vou te ensinar uma receita vegetariana carregada de muito sabor. A gente vai fazer um delicioso purê de cenoura, um espaguete de palmito pupunha e finalizar tudo com um delicioso azeite de manjericão. Quer aprender? Bora! O nosso purê de cenoura basicamente é cozinhar ela na manteiga. Então a gente vai colocar aqui manteiga para derreter. Manteiga derretida, a gente vai colocar a cenoura. Eu fatiei ela bem fininho e a gente vai agora só mexendo, deixando ela cozinhar até quase virar um purêzinho que a gente finaliza no liquidificador. Agora que a cenoura já está cozida, ela está bem caramelizada, vou colocar uma pitadinha de sal. A gente vai bater no liquidificador e está pronto o nosso purê. Agora que o purê está pronto, a gente vai fazer um azeite de manjericão. A gente vai colocar aqui no liquidificador azeite, manjericão fresco, uma pitadinha de sal, pimenta do reino. É só bater. Agora a gente vai iniciar o espaguete de pupunha. A gente vai colocar aqui um pouco de azeite, refogar a cebola picada. Com a cebola refogada, colocar um pouco de alho picado. Na sequência, a gente vai colocar o palmito pupunha que a gente cortou aqui, imitando um espaguete. Envolver ele bem aqui. O processo é bem rápido. Uma pitadinha de sal, pimenta do reino. Colocar mais um pouquinho de azeite. Como a gente quer essa textura, como se fosse um macarrão al dente mesmo, eu já vou desligar e finalizar com salsinha picada. Para aprender mais receitas gostosas como essa, acesse o canal do Miguilar no YouTube. Lá você encontra centenas de receitas diferentes, todas para você. Tchau, tchau.